oi gente bom dia tudo bom com vocês tô fazendo a minha caminhada matinal aqui no parque do fontelo de novo e aí eu vou aproveitar passar ali na pousada da juventude que tem muita gente que me pergunta onde que pode se hospedar aqui com preço barato ou com preço mais em conta do que os hotéis que o hotel realmente fica um pouco mais caro então as pessoas me escrevem perguntando onde que pode se hospedar então tem a pousada da juventude aqui que ela é muito linda vocês vão ver não sei se vão me permitir fazer imagens lá dentro vou tentar mas de qualquer forma o endereço dela é bem aqui na entrada do parque do fontelo que tem várias entradas na verdade eu já entrei aqui pela entrada aqui de cima eu vou contornar ele aqui e vou sair lá ó vai lá que lá é a pousada da juventude então vou dar toda essa volta aqui pra tentar conversar lá ver se eles me deixam filmar lá dentro eu tenho muitos amigos aqui que já vieram aqui pra viseu tanto que vieram pra morar como que vieram aí pra passear ficam hospedados aqui na pousada da juventude dizem que gostam muito porque é bem limpo é bem 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 tranquilo uma boa localização então é uma opção aí pra você se você quer vir pra cá e não sabe onde se hospedar eu vou passar lá agora e ver aí como que você faz pra entrar em contato ver se eu pego o telefone tudo disponibilizo aqui pra vocês então bora lá comigo conhecer a pousada da juventude aqui de viseu gente olha fui lá na pousada da juventude mas como vocês puderam ver tava um pouco lotado ali na frente com pessoas com hóspedes então eu conversei com a moça lá da pousada ela falou que eu posso sim vir filmar a pousada pra vocês vou poder filmar o quarto mostrar lá dentro vou pegar os endereços os preços tudo só que esse por ser final de semana hoje é sexta-feira ontem foi feriado então está bem lotado a pousada e por privacidade dos hóspedes é claro eu não pude filmar mas eu vou voltar fazer esse blog lá porque achei bem interessante que do lado tem o restaurante e do lado também tem o instituto da juventude que tem várias atividades aí para os jovens então eu vou voltar novamente lá pra fazer esse blog pra vocês e agora vou tentar entrar ali nas piscinas municipais aqui de viseu que também é tudo aqui na entrada do fontelo tem muita coisa aqui gente pra fazer pra visitar pra conhecer eu vou tentar entrar ali nas piscinas municipais se eu não conseguir filmar lá dentro se não permitir eu vou mostrar a frente pra vocês então bora lá continuar o blog da manhã de sexta-feira e vamos então conhecer as piscinas municipais aqui de viseu olha gente então as piscinas municipais de viseu ficam aqui nessa entrada também aqui do fontelo estão indo pra cá você sai numa outra entrada e vai direto lá na mata do fontelo e pra cada onde eu vim então é a saída ali que vai volta para o centro da cidade também contornando ali pra ir então na pousada da juventude então é tudo aqui nessa região do parque do fontelo e agora então nós vamos entrar aqui nas piscinas de viseu e ver se conseguimos fazer algumas imagens lá bora lá comigo gente entrei lá nas piscinas municipais local fantástico não pude filmar porque realmente precisa de autorização ali do diretor mas eu já peguei o e-mail dele pra pedir pra ele se eu posso fazer umas imagens nem que eu volte um dia que não tenha muito movimento porque agora começou a temporada de verão aí então está tendo as atividades lá na piscina municipal gente é uma coisa fantástica é maravilhosa as piscinas estava tendo então ali o atividades ali de hidroginástica pra pessoas de pra pessoas de melhor idade uma coisa assim não dá pra explicar só vocês vendo mesmo pra você ver a qualidade das piscinas municipais aqui de viseu eu fico encantada cada vez que eu vou num lugar aqui eu fico mais encantada com essa cidade e fico mais encantada com esse país aqui que é tudo maravilhoso e desculpem aí se eu estou de óculos que realmente eu tempo apesar de estar fechado tá um pouco a claridade acaba meio que incomodando nos olhos então pra não ficar franzida eu vou ficar de óculos aqui com vocês e eu peguei também aqui os valores eu vou filmar pra vocês aqui um pouquinho os valores que eu peguei pra usar a pra usar então as piscinas municipais você pode fazer aí seus cartões que você paga ou diário ou mesmo mensal então vamos ver aqui os valores que a gente paga pra frequentar aí a piscina municipal de viseu bom gente então vocês viram aí pela foto que eu fiz aí os valores e também depois no outro vlog vou falar sobre as atividades que a gente pode fazer extra quem tem acima de 55 anos tem algumas atividades que você tem desconto aqui na cidade então você pode fazer também no próximo vlog vou falar sobre isso eu vou finalizar agora o nosso vlog então espero que vocês tenham gostado apesar que eu não consegui filmar dentro ali especificamente nem da piscina e nem da pousada da juventude mas vocês já souberam que tem aqui e que talvez eu consiga aí a permissão pra voltar lá e fazer um vlog lá se você gostou então não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então no próximo vídeo um grande abraço aqui de viseu tchau 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 tchau